Como é que o James? Cadastro Aperta em cima e vê se tá funcionando Dá um toque em cima da câmera Só um toque Essa paradinha assim é bom pra caramba Descansa muito É um pedaço Ei? Já tá vào já? Tô amado a passar por nós Aí por aí Uh, tem um tele rebaixa Plus forte Ali tem um duveto biongão Quando eu passei da varinha, eu vi que eu fiquei pra trás, porque tinha um lagarto ali na... Lá debaixo do posto de seio Aí eu falei com os bombeiros e ele falou, não, ali embaixo tem dois treinos É dele mesmo ali mesmo, viu O cara falou que é de lá mesmo Sempre debaixo do posto tem É lá do posto mesmo, meu Deus Tô preocupado com o bichinho não, ele falou que é de lá mesmo Vou passar direto pro meu Bogotó lá, bora Tem que ver se tá pôs, velho, tem que tirar a roupa, tomar um banco Se você for em casa, não monto pra cá, não Essa roupa eu vou tomar pra tua Olha a roupa que é pra ser que você tem Esse é o capacete meio grande pra mim A partir de terça-feira, galera, ó, pedal seis horas, hein Ó, dá cedo, hein Seis horas Seis horas, pedal agora, hein Já tá ficando quente Cabrito, seis horas Mas fica aí na tua gravida Já tá aí na tua gravida Já tá aí na tua gravida Tchau